O que as coleções representam? As coleções representam, essencialmente, o DNA da marca, o conceito dela. Então, quando você fecha os olhos e você imagina uma determinada marca, você consegue dizer, olha, aquela marca, ela trabalha com produtos que são super confortáveis, ela tem muitos produtos de fibras naturais, ela tem uma pegada mais street, mais casual, ela tem uma variedade de calças que são de amarração, calças pijamas, ela quase não tem peças estruturadas e ajustadas no corpo, então são peças confort mesmo. Então, você fecha os olhos e você consegue descrever a marca.